Toda história tem início com um som. E o meu começou quando eu quis ganhar os céus deste país. Para proteger, para prestar serviços, para salvar vidas. Era preciso agilidade, velocidade e acima de tudo curiosidade pelo mundo. Juntos, era possível pensar cada vez mais alto. E as primeiras vitórias não demoraram a surgir. Mas eu queria mais. Logo, trouxe o que havia de melhor para estar comigo nesta jornada. Então, cresci, me desenvolvi. Evoluí. E se era preciso voar mais longe, Eu fui. Adquiri milhões de horas de voo. E agora, estou aqui. Tudo isso, graças a cada um de vocês. Que me conduziram e que me mostram, todos os dias, Que é preciso ir sempre além. E agora, estou aqui. E agora, estou aqui. Ainda não. SICBR Defesa Nacional